Tem coisas que só a Filco faz para você. Alguns meses atrás, eu fiz também o vídeo da AOC Roku TV. E também vou deixar aqui o link para vocês verem. Mas agora a Filco Roku TV vai trazer aqui uma coisa interessante, que é o recurso de um televisor com tecnologia 4K. Porque até então, no Brasil pelo menos, essa é a primeira TV Roku com resolução 4K. Enfim, vamos abrir? Então bora! Tem umas tranqueirinhas aqui nesse saquinho. E aqui os seus dois pedestais de metal. Essa é a parte traseira da Filco Roku TV. Seu acabamento traseiro é bem simplório, mas também não tem muito o que esperar. Afinal, é uma TV mais básica. Ela não é nada fina, mas enfim. Temos aqui uma tampa de metal, protegendo o display, né? Mas todo o circuito dela está nessa parte central aqui. As furações para que você coloque suportes de parede, caso você queira um dia. Meio que no centro, mas aqui na parte de trás, é que está muito rente com a minha mesa, porque eu não instalei os pedestais ainda, mas já vou colocar. Temos esse botão aqui, que é para ligar e desligar a televisão. Você vai vir pela parte da frente dela, vai pôr a mão por baixo, né? Aí os seus dedinhos vão aparecer aqui. Aí você pode então ligar ou desligar a TV. Mas só também. Pelo visto, não tem nenhum botão aqui para você, por exemplo, trocar de canal. Aqui desse lado, o plug da tomada. E aqui algumas conexões. Temos um pequeníssimo orifíciozinho aqui, conseguem ver? Acomodando um botão de reset. Duas portas USB 2.0. Você pode conectar aqui dispositivos móveis para você acessar fotos, músicas e vídeos. Ou, se for o caso, alimentar algum dispositivo também via USB. Como, por exemplo, algum dispositivo de streaming adicional. Temos aqui uma saídinha analógica 3.5mm, legal para ligar aqui em sistemas de som ou fones de ouvido. Uma saída de áudio digital para conectarmos aqui fibra ótica. Uma entrada de áudio analógica e uma de vídeo do tipo CVBS. Eu sempre vou criticar as marcas que insistem em colocar ainda a opção única do CVBS. Na minha opinião, deveria existir a opção híbrida de CVBS com vídeo componente. Afinal, cara, estamos numa transição tecnológica e em casa ainda temos aparelhos de imagem, né? DVDs, Blu-rays, videogames, que tem a opção do vídeo componente entregando uma imagem melhor. A minha crítica é porque uma tela 4K conectando um dispositivo CVBS fica muito ruim. Tudo bem, uma coisa é você conectar aqui um velho dispositivo que já nasceu e morreu com CVBS. Mas e se você tiver em casa aparelhos compatíveis com vídeo componente? A imagem ficaria bem melhor aqui. Ponto negativo, velho. Tinha que ser sim híbrido com vídeo componente. Um conector para ligarmos aqui a antena externa e com isso assistir os canais de TV abertos. Ó, quatro portas HDMI, porém todas elas são 2.0. Mas é o suficiente para transportar a imagem em 4K a 60 Hz. E aqui embaixo, uma conexão de LAN para internet via cabo. Ah, eu quase esqueço. O HDMI 1 possui tecnologia de retorno de áudio ARC. E na parte de baixo, o sistema de som da TV, tá vendo? O alto-falante aqui, o Abel dormindo e o outro alto-falante aqui. Cada canal de áudio vai ter no máximo 12 watts de potência RMS. E aqui no meio, esse plástico, na verdade, servindo como se fosse um prisma, né? Um cristalzinho guiando a luz, né? O sinal do infravermelho para o sensor que fica meio que na parte de trás. Curioso, né? Dentro daquele saquinho, vamos ver aqui. Manual, manual não, né? Um guia rápido de instalação e operação. Cabo da tomada. Os parafusos para fixarmos os pedestais. Vem uns pezinhos de borracha. Você vai destacar eles aqui de dentro para instalar debaixo das quatro pontas do pedestal. Dos pedestalzinhos, né? Que vai ficar encaixadinho aqui, um de cada lado. E o controle remoto da Filco Roku TV. Olha aí que bonitão. Não é legal? É o controle que usa o padrão de design da própria Roku. A cor roxa aqui do direcional, bem característico da marca Roku. E a posição dos botões também. Mas, no caso da Filco Roku TV, vamos ter teclas dedicadas para Netflix, Globoplay, HBO Go e Google Play. Olha que solução super simples e prática que as marcas têm que copiar da Filco. Essa porcaria do adesivo do Celuprocel, quer dizer, ele é importante para saber informação de consumo, claro. Mas as marcas têm a mania terrível de colar esse negócio no painel da TV. E aí você vai querer arrancar, fica uma meleca, fica uma droga, marca de cola. Olha aí que simples. Só um cantinho aqui da cola está adesivado em cima de um plástico que está protegendo o painel. Eu vou tirar esse plástico. Olha aí que maravilha. Sem sujeira, sem cola. Pô, é tão difícil? Ela é bem legal, cara. É uma TV básica, mas, olha, bem finíssima. A borda aqui não existe, né? Ó, caramba. É praticamente a tela e um pequeno acabamento de plástico. Aqui no cantinho o logo da Roku TV. É legal esse acabamento, né? Tem um detalhe aqui imitando um metal escovado, o logo da Philco. E aqui nessa extremidade, o logo 4K Ultra HD e o símbolo Dolby Áudio, porque a televisão é compatível com tecnologia Dolby. Muito bem. Posicionei aqui então a Philco Roku TV para poder acompanhar com vocês o processo de ativação. Cara, não tem segredo. Pus na tomada, ao ligar a TV, ela vai cair então no seu menu de configuração inicial. Então, escolha a língua, uso doméstico. Nessa etapa aqui, a gente configura a internet. Aí você escolhe se você quer com cabo ou via Wi-Fi. Quando a TV se conecta pela primeira vez na internet, depois que ela saiu da caixa, ela vai tentar buscar alguma possível atualização do seu software. Deixa fazer. Como a televisão detectou que existe uma versão mais recente do seu software, ela começa então a fazer a atualização. Cara, isso é muito bom porque é importante. Afinal, a televisão tem que estar na sua versão mais atual para que os aplicativos que foram atualizados, aplicativos que foram lançados para o Roku TV estejam disponíveis para download. E também a questão de corrigir alguns possíveis bugs que possam existir na TV. Depois que a TV se atualizou, certo? Ela vai entrar aqui nessa tela para que você faça a ativação do sistema individualmente. Maravilha! Depois que tudo foi atualizado, a televisão vai entrar neste padrão aqui. Essa é a tela inicial do Roku TV. Aqui, ó, estão as opções dos 4 HDMI, a conexão AV e a conexão de antena. E descendo, ele mostra algumas opções de aplicativos que já estão pré-instalados como sugestão. Netflix, Google Play Filmes, Globoplay, Looky, Spotify, Prime Video, YouTube, Apple TV, HBO Go, que eu espero que futuramente se transforme no HBO Max. Mas vamos procurar por mais canais. Ah, excelente, ó. Pluto TV, Paramount+, Disney+, DirecTV Go, olha, tem o Star Z Play também, tem o da Zoom. Mas aí quando você separa em categorias, por exemplo, filmes e TV, ele mostra mais opções separadas apenas nesta categoria. Mano, tem muita coisa legal. Bom, os principais que eu estava procurando, né, já estão aqui. Nossa, tem coisa pra caramba. Eu vejo que o Roku TV vem se atualizando a cada período, né? Eu já instalei os aplicativos que mais me interessam, que até então são os que eu assino. Mas se você quiser procurar por mais aplicações, você vai no item Canais de Streaming, que é aqui que fica a loja virtual da Roku TV. Aqui no Channel Store é onde você vai entrar naquelas categorias que eu estava agora há pouco navegando. Então você procura o que você quer, instala e vai curtir. No item Pesquisar, esse é o grande diferencial do Roku TV. O Roku, ele faz uma espécie de indexação do conteúdo. Por exemplo, eu quero procurar o filme Vingadores. Ele vai procurar no aplicativo em que esse filme está disponível. Quero procurar o desenho do Pica-Pau. Ele procura e encontra no aplicativo que está disponível. Eu vou mostrar. Eu vou procurar aqui por Vingadores. A gente sabe que o filme, Vingadores, está disponível apenas no Disney+. Mas a ideia é mostrar como que ele filtra. Lá, Vingar, cadê? Vingador. Vingador do futuro, mas não é o caso. Quero Vingadores. Vingadores. Pronto. Vingadores. Eu vou fazer a busca por Vingadores Ultimato. Ok, fantasia. Ele procurou. Ah, ele encontrou também aqui no Apple TV. Eu achava que fosse ter apenas no Disney+. Inclusive, olha que legal, ele mostra a resolução disponível, né? No Apple TV está no máximo em HD. No Disney+, tem também em 4K. Como a televisão suporta 4K, fechou. Você vai assistir nesse nível aqui. Eu vou buscar, por exemplo, agora a série Friends. Deixa eu ver aonde foi parar essa minissérie. Em qual canal está disponível. Ah, tá. Como eu não tenho esse canal instalado, se eu não me engano, ele tinha encontrado esse filme em algum canal de comédia, lá no menu de configurações. Enfim, como eu não tenho esse canal, ele sugere que eu instale para poder assistir. Legal também. Vou procurar aqui o filme Avatar. Ou o nome Avatar, né? Porque também tem aquele desenho. Só para ver aonde ele vai encontrar e quais aplicativos ele vai localizar esse conteúdo. Ok, o filme Avatar, deixa eu ver aonde ele localiza. No Apple TV, muito bem. Localizou também a minissérie, o desenho animado Avatar. Deixa eu ver aonde está. Netflix, boa. Deixa eu procurar aqui algum conteúdo sobre Star Trek. O filme Além da Escuridão. Aonde está? Ah, tá vendo? É isso que eu estou falando. Eu acho isso o máximo. Ele encontrou aqui no Netflix, no Google Play Movies e também no Apple TV. Essa forma de indexação é extraordinária. Porque você quer achar um conteúdo. Beleza. E aí você fica perdendo tempo em procurar no seu aplicativo que você mais usa ou o seu preferido. O Roku TV, ele separa justamente os aplicativos que o conteúdo que você quer assistir está disponível. Na minha opinião, cara, essa é a questão mais interessante do Roku TV em relação a qualquer outro streaming de vídeo. Vamos dar uma olhadinha em configurações. Configuração de rede está feita. Controles remotos e dispositivos. Pelo que eu entendi, eu posso configurar aqui outros controles remotos, além do original que vem com a televisão. E também alto-falantes externos, inclusive uma subwoofer. Que interessante. Aqui no manual não é muito específico. Ele só fala sobre a saída de áudio analógica que tem a TV. Mas olhando esse diagrama aqui, fica a pergunta. Será que eu posso então conectar apenas uma subwoofer e aproveitar os falantes da televisão? Mas eu não localizei essa informação. Seria bem legal mesmo se pudesse usar um subwoofer, né? Em conjunto com os alto-falantes da própria televisão. Em tema, eu posso configurar um pouco ao meu gosto, né? Por exemplo, o fundo de tela aqui da televisão. Existem os padrões aqui pré-definidos, mas também eu posso colocar outras opções. Ah, eu vou usar aqui o do Star Trek porque eu sou fã. Deixa eu ver, obter imagem de fundo. Ele pede um pin. Esse pin você vai definir quando você ativar a sua conta do Roku TV. Ah, agora sim, ficou da hora, hein? E também existe a opção de proteção de tela. Porque se você ficar com a televisão muito tempo inativa, ela vai entrar com uma animação de fundo, né? Para poder resguardar o painel sem que haja danos. Apesar que LCD é muito difícil acontecer o famoso burn-in, né? Mas em todo caso é legal sem ter um descanso de tela. Posso configurar, inclusive, as legendas. Cara, que bacana. Idioma preferido. O estilo do texto da legenda. O efeito da borda. O tamanho do texto. A cor do texto. Opacidade. Cor de fundo. Opacidade de fundo. Cor da cara. Uau, cara. Muito top. No item imagens, deixa eu ver. Eu posso ter aqui um resumo das configurações. Brilhante, mais brilhante, normal, escuro. Vou deixar em mais brilhante. Vou deixar assim ligada a notificação de HDR. Porque é aquela coisa, né? Se você assistir algum conteúdo de streaming, por exemplo, ou videogame, ou Blu-ray, enfim. Que a televisão reconhecer a entrada de um sinal HDR, ela vai avisar, para você ter certeza que, então, está assistindo o melhor conteúdo na melhor imagem. Aqui, em entradas, eu posso, inclusive, remover ou renomear cada um deles. Áudio. Áudio é interessante. Posso ativar ou desativar os alto-falantes da minha TV, caso eu esteja, por exemplo, usando uma soundbar ou um home theater. O volume do som do menu, que é esse... Esse barulhinho aqui. O idioma preferido do áudio, eu vou deixar em português, porque no filme, depois, eu posso alterar para a forma que eu quiser. Para a saída de áudio via fibra ótica e a saída de áudio ARC, que está lá no HDMI, eu posso configurar a forma de detecção de áudio. Pode ser automática, PC mistério, Dolby Digital. Ah, é legal, cara. Digital Plus, DTS. Mano, excelente. Quando eu tenho essas opções do Dolby Digital, eu posso realmente conectar uma soundbar compatível com o Dolby Digital, ou ainda conectar um home theater. Se o home theater for, de fato, compatível também com o Dolby Digital, DTS, Plus, enfim, você vai ter a real separação dos canais em cada caixa acústica, que é, de fato, o efeito do cinema. Basta que o conteúdo que você for assistir tenha esse padrão de áudio. Exemplo, vou assistir Jornal Nacional. Não tem como ver o William Bonner em 5.1 canais, porque a Globo não está transmitindo em Dolby Digital. Vou assistir Avatar na minha TV. Na hora que eu escolhi o canal específico, lá nas configurações, se tiver a opção Dolby Digital, aí sim, a televisão vai enviar o sinal de áudio múltiplo canal para o home theater, e aí eu posso assistir igualzinho no cinema. Controle parental para você botar senha e bloqueio para os seus catarrentos. Forma de pagamento tem a ver com a definição, por exemplo, de um cartão de crédito, para quando você adquirir itens on demand, alugar filmes ou afim. Já fica fácil e pré-definido aqui na sua Roku TV para comprar conteúdos em outros canais. Não que seja obrigatório você ter um cartão para operar a Roku TV, mas é um item que facilita a navegação. Legal, ó. Configuração direta para o Apple AirPlay e o HomeKit. Privacidade. Aqui ele fala um pouco de publicidade. Você pode definir aqui o rastreamento de anúncios. É que de vez em quando pode ser que vai aparecer durante a navegação algum item, algum banner de propaganda de acordo com o seu perfil de usuário. E antes que você reclame, cara, isso está padrão em qualquer TV. E em sistema, detalhes, definição de hora, definição do uso da energia. Inclusive eu posso ativar aqui o modo econômico, o uso da mídia em USB, afinal eu posso colocar aqui um USB que tenha fotos, músicas ou vídeos. Controlar outros dispositivos, mas isso se o seu dispositivo secundário for compatível. Configurações de espelhamento de tela, ou seja, você pode, se quiser, espelhar a tela do seu celular na TV. Atualização do sistema, já está feito. Eu demorei um pouquinho para localizar as configurações de imagem e de áudio da Filco Roku TV. Bom, uma vez que está executando uma aplicação, no caso, esse desenho animado, eu clico então no botão asterisco aqui do controle remoto. Esse aqui, ó. Dá para ver? Ele vai abrir uma outra categoria de configuração, está vendo? Que eu tenho aqui mais opções de configuração em si, né, que eu não tenho acessando o menu normal. Por exemplo, aqui, ó. Modo de imagem, padrão vívido, baixa energia, filme, normal, esportes. Eu vou deixar em vívido. Aqui, temos a configuração de áudio pré-definida. Fala, teatro, graves, agudos altos, música e normal. Trilha de áudio. Aqui não está disponível? Deve ser porque o Netflix não está dando a opção dessa configuração. Aqui, ó. O que que interessa? Configuração de imagem. Então, pelo menos, a televisão me dá realmente a opção de configurar a imagem totalmente ao meu padrão, ao meu gosto. E isso vale também para o áudio. Vamos ver aqui? Fala, eu vou deixar aqui em música. Não, graves. Mas deixa eu ver se eu consigo ter acesso. Posso intensificar os diálogos. Puxa vida, eu não estou localizando a configuração de áudio para, como se eu tivesse, por exemplo, acesso a um equalizador, né, para configurar médios, agudos e graves. Não tem. Ah, ruim. Eu achei isso bem limitante. Deixa eu testar agora o espelhamento de tela. Iniciar aqui o espelhamento. A televisão está configurada para poder perguntar se aceita. Ah, muito bem. Vou permitir aqui. Levo alguns segundos, né, para que haja a transmissão. Por que que acontece? O Wi-Fi do celular, ele manda o sinal via Wi-Fi para a televisão. Então, é assim que eles se conversam. Olha lá. Bem legal, né? Funcionando direitinho. Tem esse pequeno delay, está vendo? Olha, eu mexo aqui na tela. É super normal. Cara, isso é do Miracast. Ele não consegue ser instantâneo, né? Tem um pequeno atraso de comunicação do sinal. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, a câmera, então. Ah, olha lá. Muito bem, olha. Está vendo? Show de bola. Dá para você transmitir as imagens para a TV numa boa. Certo, a navegabilidade do menu da Fiocurruco TV me parece bem rápido. Porque, ó, eu vou clicando e ele vai acessando rapidinho. Mas isso é aqui na tela inicial. O processador da televisão tem que dar conta de navegar assim tão eficientemente também quando abrir aplicativos. Vamos lá, então. Eu vou entrar aqui no Netflix para ver a sua velocidade de processamento. Hum, abriu rápido. A navegação no app tem um mínimo delayzinho. Eu dou um toque e ele responde na sequência. Mas, ah, está muito bom. Está legal. Vamos sair agora. Eu vou abrir outro aplicativo. YouTube. Claro que depende também muito da velocidade da sua internet. Ok. Também tem um mínimo delayzinho. Mas está legal também. Vou sair. Vou abrir agora o Prime Video. Vamos ver aqui o tempo de demora para navegar nesse app. Ok. Está carregando o conteúdo. Super entendo. Vou acessar aqui o usuário André. Bom também. E a navegação. Ah, tá. No caso do aplicativo do Prime Video, ele dá umas engasgadinhas. Vou acessar agora o Disney Plus para ver como que se comporta também aqui a velocidade de navegação. Está acessando o app. Está agora buscando a internet. Ok. Até aqui tudo bem. Abriu. Ele também engasga um pouquinho. Dá para ver que tanto o Prime Video quanto o Disney Plus são aplicativos que são levemente pesados para o processador da Philco Roku TV. Mas funciona. Engasgado, mas funciona. Vamos lá. Vou acessar aqui então o filme. Legal. Detectou aqui o HDR. Ok. E abriu o filme. Eu vou usar agora, por exemplo, um dos botões aqui de atalho. Vou abrir de cara o Netflix. Vamos ver como se comporta o seu processamento. Então eu barrei aqui o Disney Plus. Está abrindo o Netflix. E vou pegar de novo a lenda de Korra. Vamos acessar. Rápido, né? De forma instantânea já estava disponível o desenho. Muito bom. Agora vou acessar aqui de novo. Está inicial. Vou abrir o YouTube. Vamos lá. É porque não tem uma tecla do YouTube dedicada, mas tudo bem. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Vou pegar aqui os animais em 8K. É tão resistível que pode levar qualquer pessoa ao descontrole. Por isso, é preciso ter maturidade para comer. Ok. Abriu rápido também. Bom, uma das coisas mais legais do RocoTV é justamente o aplicativo para o seu celular. Aqui você vai ter basicamente um controle remoto. Olha lá. Além do que vem com a televisão. Mas, mano, ele é muito preciso. Deixa eu acessar aqui, por exemplo, o Netflix. Está vendo? Eu toco na tela. Parece que é instantâneo o negócio. Parece não. É instantâneo. Olha lá. É muito legal, cara. Mas vamos lá. Deixa eu acessar de novo. O desenho animado da Korra que eu estava assistindo. Cadê? Ah, está aqui. Ok. Vou iniciar o desenho. Fechou. O áudio está saindo pela televisão. Certo? Beleza. Mas aí, no aplicativo do seu celular, existe uma função que a Roco chama de áudio privado. Esse botãozinho aqui, ó. Quando eu clicar nele, ele vai migrar o áudio da televisão aqui para o celular. Mano, é muito legal isso aqui. Ó, de novo. Vou voltar o áudio para a televisão. Beleza? Agora, celular. Por que isso aqui? A ideia do áudio privado é te dar, literalmente, privacidade ao assistir o conteúdo. Ah, você fala, ah, mas eu posso pegar o fone de ouvido e ligar na televisão. Tá, mas o fio vai vir de lá até você? Aqui, cara, está transmissão simultânea. Você conecta o fone aqui no seu celular. Mano, eu não me acostumo de ver isso aqui porque é muito legal, cara. Outra coisa importante que muita gente, inclusive eu, quer saber é o comportamento da Philco Roco TV com videogames. No caso, eu tenho aqui o Xbox One X para poder testar a capacidade 4K da televisão. Vamos ver. Eu vou aqui em configurações, opções da TV, detalhes em 4K. Ah, olha só. Tá vendo? A televisão da Philco, esse modelo, no caso, né, ela não está totalmente equipada para suportar todos os recursos do Xbox One X. Reconhece o suporte a 4K a 60 Hz, reconhece o suporte a games em 4K nativo, mas não reconhece o HDR10. A TV realmente não possui o suporte a Dolby Vision, suporta a captura de clipes e fotos, né, em 4K, mas não suporta HDR10 também, né, para games. A televisão Philco Roco TV é boa, é legal, mas vai ter aí algumas limitações para videogame, né, no caso, os mais atuais, que seria o PS5 e o Xbox Series. Vai dar para jogar? 4K vai dar para jogar, mas você vai ter ainda faltando alguns recursos interessantes. A televisão Philco Roco TV é o PS5 e o PS5. A televisão Philco Roco TV é o PS5 e o PS5. A televisão Philco Roco TV é o PS5 e o PS5. Synthesis, place the materials in the chamber. Synthesis? I have to make it myself. All right. No geral, os jogos de videogame se comportam muito bem na Philco Roco TV. Como está ficando um padrão agora, né, os games rodarem em 60 Hz ou 60 fps, aqui entrega bem. Eu joguei 3 games, 3 exemplos que atinge essa frequência de 60 quadros por segundo e ficou muito bom. O suporte ao HDR faz um bom trabalho, mas o game que tem suporte ao HDR10 vai ficar devendo aqui. Ainda assim, uma boa TV para games. Beleza, vamos testar o áudio dela? Convido vocês a colocarem agora fones de ouvido para poder sentir o áudio da televisão junto comigo. Bora! E aí E aí Se inscreva no canal 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 Bom meu povo, por enquanto é isso Até o próximo vídeo, aquele abraço Tchau, fui! Tem coisas que só a Fiucco faz pra você Tchau, 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 tchau!